Se você copiar e colar essa estratégia que eu vou te mostrar hoje, pode ter certeza que a tua vida pode mudar a partir de agora. Eu vou te mostrar as estratégias que eu utilizo para criar campanhas que vendem todos os dias. Eu vou criar na tela do meu computador, produto validado, com cópia validada, tudo certinho, passo a passo, mesmo que você está do zero iniciando agora, ou se você já saiba criar uma campanha no Facebook Ads. Então não sai desse vídeo e fica comigo até o final, porque se você chegar até o final do vídeo, eu vou te dar um presente que vai valer muito a pena, você vai curtir demais. Então ó, essa aula aqui é uma aula de curso, já deixa o teu like, comenta aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de vídeo. Eu estou literalmente focado em fazer você ganhar dinheiro com a internet. E é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje, então bora para o vídeo. Bom, eu já estou aqui no meu gerenciador de anúncios, que é onde a gente vai criar as campanhas no Facebook Ads, fazer o nosso tráfego pago por aqui, mas se você não sabe como chega até aqui, eu vou te mostrar como você faz isso a partir do seu Facebook. Para você criar anúncios dentro do Facebook, obviamente você precisa de um perfil no Facebook, você precisa ter um perfil no Facebook, tá? Feito isso, você vai ver que aqui na esquerda tem um gerenciador de anúncios. Porém, antes de nós criar um anúncio, a gente tem que saber que a gente precisa de uma página também, de uma fanpage, tá? Vou abrir uma nova guia aqui para você ver. De uma fanpage para criar anúncios. E cara, criar uma fanpage é a coisa mais simples do mundo. Você clica aqui, cria uma fanpage e está pronto a tua fanpage. Eu já tenho minha fanpage aqui, então eu não vou criar. Então saiba que você vai precisar criar para fazer um anúncio. Bem simples, tá? Se você não consegue criar uma fanpage, você não vai conseguir ganhar dinheiro na internet. Porque uma fanpage é dois passos para você clicar e criar. O que você vai fazer? Vai clicar em gerenciador de anúncios. E aqui em gerenciador de anúncios, você vai cair no seu gerenciador de anúncios. Dentro do gerenciador de anúncios, existem as BMs, que são o nosso gerenciador de negócio, e as contas de anúncios. Então, por exemplo, tá vendo que aqui é Alan Torquato? Eu estou na minha conta que veio do perfil do Facebook. Isso aqui é minha conta do perfil, é minha conta primária. A gente não vai usar ela, a gente vai utilizar um gerenciador de negócios. Que eu vou utilizar esse daqui. Esse gerenciador de negócios, se você não tem ele, você vai entrar aqui no gerenciador de anúncios, você vai entrar no seu Facebook e não tem ele, o que você vai fazer? Você vai abrir o Google e vai escrever Business Facebook, tá? Ou business.facebook.com.br create. Você vai entrar, eu vou deixar o link para você na descrição. Você vai clicar e vai criar um gerenciador de negócios, que é exatamente isso daqui. Por que isso, Alan? Porque é por aqui que a gente vai fazer os nossos anúncios mais profissionais, os anúncios que mais vendem. A gente não vai usar a nossa conta lá, pessoal, tá? Feito isso, a gente criou o nosso gerenciador de negócios, nós vamos ter que criar um pixel. Por quê? Porque é o pixel que vai marcar as nossas conversões, é o pixel que vai ficar inteligente, saber tudo o que está acontecendo, tá? Então, eu vou te mostrar como você cria um pixel, é muito fácil. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, configuração do negócio. Entramos em configuração do negócio, para você criar um pixel, você vai vir aqui embaixo, fonte de dados. E vai clicar em pixels, vou pedir até para o... Apesar, vou pedir para o editor circular aqui, mas vocês estão vendo meu mouse, tá? Pixels. Mas circula aí, editor, para ajudar a galera. Então, beleza, eu tenho um pixel aqui do Marmita Fit, que é um produto que eu utilizei para fazer uma aula. E aí, a gente vai criar o pixel agora do Top Fornecedores Ocultos, que é um produto que já vende mais de 5 milhões de reais. Então, vamos clicar aqui em adicionar o nome do pixel. Eu vou botar pixel. Você pode mudar o nome aqui. E o nome, ele não é importante, só para você encontrar mesmo, saber o que é aquilo, tá? Então, pixel aula TFO, que é Top Fornecedores Ocultos, tá? E vamos dar um continuar. Ó, basicamente, o nosso pixel já foi criado. Por quê? Se você olhar aqui em cima, já tem até a numeração dele. Pixel aula TFO e já tem a numeração dele, tá vendo? Então, o que você poderia fazer? Você poderia clicar aqui, ó, configurar o pixel agora. Abrir manualmente. E você poderia copiar esse código. Principalmente se você tem estrutura própria, onde você iria usar esse código. Mas no nosso caso, a gente não vai, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, porque esse mesmo código, ele tá aqui, ó. Lembra que ele era um código grandão, né? Esse mesmo, é o mesmo código que tá aqui. Eu vou até botar aqui em outra página para você ver. Pera aí. Deixa eu fazer aqui para você ver, ó. Eu tô com ele no Ctrl V. Botar em outra página, você não tá vendo, mas eu vou trazer para a tela, você vai ver. Ó, tá vendo aqui o pixel, ó? 7, 4, 4, tá vendo? As duas vezes que aparece ele aqui, a numeração, ó. Ó, esse é o nosso pixel, é ele quem a gente precisa, é esse número que a gente precisa. Então, tá vendo aqui, ó, 7, 4, 4, é ele quem a gente precisa, é exatamente esse número aqui. Então, tranquilo. Criamos o nosso pixel. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma campanha dentro da Monetize, que é a plataforma que eu vou utilizar para vender. Se você fosse utilizar Hotmart, outra, você iria colocar esse pixel lá. A gente vai criar uma campanha dentro da Monetize. Então, agora dentro da Monetize, a gente vai cadastrar o nosso pixel no produto que a gente vai vender. Se você não tem um produto, você quer vender um produto, você vai clicar em loja. E aqui na loja, você vai escolher os produtos, seja digital ou físico, tá? Você vai escolher o melhor produto. No meu caso, eu tenho um produto validado, que eu já vendi mais de 5 milhões de reais, que é a lista de fornecedores. Então, eu vou vir em produtos, meus produtos. E aqui em cima tem meus produtos. Aqui era se você fosse produtor. Aqui é produtos que promovo, para quem é afiliado. E eu vou escrever top, que daí já vai aparecer o nome do top fornecedores aqui. Pronto, top fornecedores ocultos. Inclusive, essa conta já fez 24 mil vendas, mais de 24 mil vendas, tá vendo? Então, já rodou uma grana aqui nessa conta, mas hoje ela conta só de aula, tá? Feito isso, você vai entrar no produto. Entrou no produto, você vai vir aqui em campanha. E vai criar uma campanha, que é onde vai te dar o teu link que tu precisa para anunciar lá. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o nosso link, que vai estar com o pixel marcando tudo certinho, para a gente anunciar com a inteligência do Facebook. Então, vamos clicar em cadastrar campanha. Nome, campanha aula alan. É, campanha aula alan, pode ser. URL de destino, presta bastante atenção aqui agora, tá? Qualquer produto que você for vender, ele vai ter vários checkouts, várias ofertas e tudo mais. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Nesse caso, a gente vai criar uma campanha, que é o tic-tic que melhor vende para quem está anunciando, que dá uma margem de lucro muito boa. Que é para página de vendas, R$97. Alan, por que está escrito remarketing? Porque o produto, ele é o original R$147, tá? Só que tem outros valores para quem quer fazer remarketing. Mas a gente não vai fazer remarketing, nós vamos fazer uma campanha direta para R$97. Por que R$97? Porque você vai ter muita margem de erro, com custo por compra mais alto, e ainda assim vai ganhar uma comissão muito boa. Então, R$97 é um ticket ideal. Pixel do Facebook. Facebook novo. Não vai botar no antigo, vai botar sempre no novo. Colocou no novo? Número ID do Pixel. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos voltar lá no nosso gerenciador de negócio, onde a gente criou o Pixel. Aqui. E aí, está vendo que tem um número aqui em cima? Dá um clique. Copiou. Agora que ele copiou, nós vamos voltar para a Monetize. E aí, aqui na Monetize, nós vamos ir no número ID do Pixel e vamos colar esse número. Valor para cartão de crédito. Não vamos colocar nada. Executar Pixel. Prestem atenção nessa configuração, porque ela é muito importante. Eu falei que isso aqui é uma aula mesmo. Então, você tem que prestar muita atenção. Executar Pixel no Checkout. Você vai colocar em ambos. Initiate, Checkout e Purchase. Está vendo? Ó. Aqui em Executar no Boleto, você vai colocar apenas na página de Obrigado Boleto Gerado. Tá? Tem rede que coloca só no Boleto Pago, a finalizar. Mas não faz sentido. Por quê? Porque você vai deixar de dar uma inteligência para o Facebook. Você vai deixar de avisar o Facebook. Que aquelas pessoas que têm interesse, você quer outras iguais. Mas a única diferença é que aquela pessoa ainda não pagou o Boleto. Mas não faz sentido para você. Tá? Valor para Boleto. Não vai marcar nada. Executar no Pix. Sim. Apenas na página de Obrigado Pix Gerado. A mesma coisa. Tá? E aí vem a parte mais importante, que é a parte que as pessoas se perdem. Aqui onde está o Script, você vai botar API. E está vendo que ele pediu para você botar um token? Você vai voltar no seu gerenciador de negócio e vai pegar esse token do seu Pixel. Eu vou te mostrar como é que faz isso agora. Olha, aqui dentro do gerenciador de negócio, tem duas maneiras da gente ir até o gerenciador de eventos. Que é onde está o nosso Pixel. A gente pode clicar nos três pontinhos e vir em gerenciador de eventos. Ou, aqui dentro do nosso gerenciador de negócio, a gente pode vir aqui em abrir no gerenciador de eventos. A gente clica aqui e ele vai para lá também. Tá? Os dois caminhos vão para o mesmo lugar. Olha aqui. Voltei para te mostrar. Ó. Os dois caminhos, eles chegam no mesmo lugar. Então, não faz muito sentido. Então, beleza. Estamos aqui. Pixel Aula TFO. Você vai selecionar ele. Você vai clicar em configurações. Vai descer aqui para baixo. E aí, está vendo? Você vai encontrar o configurar manualmente. Deixa eu ver aqui. Ó. Configurar manualmente. E aí, vai ter gerar token de acesso. Clicou em gerar token de acesso, ele vai te dar um código. Copia esse código e vai voltar agora na monetize de novo. Voltou aqui na monetize, você vai clicar em token e vai colar. Pronto. Tá perfeito. Enviar page view, você vai colocar em ambos. Tá? Pronto. Feito isso, você vai salvar campanha. Olha só. Pronto. Salvamos a nossa campanha. O Facebook acabou de dar o nosso link com o nosso pixel tudo certinho já. Olha só. Eu tenho até uma ferramenta aqui que mostra o pixel. E aí, você pode ver que já está aqui o pixel com a nossa numeração. Já está marcando tudo certinho. Agora que a gente está com o pixel criado aqui, a gente precisa também adicionar os ativos. Para que ele apareça lá na hora da gente criar o nosso anúncio. Então, você vai clicar em ativos e você vai dar acesso a tua conta de anúncio. Vai clicar em adicionar. Agora, quando for criar o teu anúncio, o pixel já vai estar lá. Ó, o Facebook gerou um link aqui. E aí, eu já quero te fazer um alerta. Está vendo que esse é o link da monetize. App.monetize tal, 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 tal. Se você abrir esse link aqui, ele vai transformar o link. Só que o seu código está nele. Então, você não vai fazer isso. Você não vai transformar o link. Você vai copiar o link e rodar ele direto daqui. Tá? Para que não haja problema que é onde está o teu código que vai ficar mascarado. Então, toma cuidado com isso. Então, Alan, qual o passo que eu tenho que fazer? Simplesmente, você vai copiar esse link aqui. E é ele que você vai subir no seu anúncio. Então, eu já vou salvar ele aqui no bloco de notas que está aqui do lado. E pronto. É esse link que a gente vai utilizar. Alan, posso fechar a monetize? Pode. Você não precisa mais da monetize agora porque você já tem o seu link. Bom, agora a gente vai criar o anúncio. Vamos para a parte mais importante. Então, vamos clicar em três pontos. Gerenciador de anúncios. E vamos lá criar os nossos anúncios. É isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa. Para você criar um anúncio, você vai vir no botão verde aqui. Vai clicar em criar. Clicou em criar, vai abrir os objetivos de campanha. E aí, a gente vai fazer uma campanha de conversão. A campanha de conversão, ela fica aqui em vendas. Então, vamos selecionar vendas. Está aparecendo certinho aí. E vamos clicar em continuar. Perfeito. Agora que a gente já está aqui em campanha, a gente vai dar uma nomenclatura. Conversão. Porque é o objetivo de venda que a gente está fazendo. Aula. TFO. Eu vou dar essa nomenclatura porque daí eu sei que esse é o produto. Feito isso, você não vai mexer em mais nada. Você tem duas opções. Ou você clica em avançar aqui no botão azul. Ou aqui na esquerda, você clica em novo conjunto de anúncios. Vamos clicar em avançar. Nenhuma muda. Aí, aqui na aba do conjunto de anúncios, você vai selecionar a opção de site. E você vai vir aqui no pixel e vai selecionar o seu pixel. Está vendo que ele está até apagado aqui. Nenhuma atividade ainda. É normal isso. E ele vai ficar te dando algumas informações. Por quê? Porque com algumas atualizações, ele pede hoje para você ter hospedagem. Mas não é necessário. Você consegue anunciar sem. Então, a gente vai fazer um anúncio sem hospedagem aqui. Sem estrutura própria. Mais para frente, se você quiser aprender sobre isso. Depois, você vai ter outras aulas e tudo mais, tá? Mas, no momento agora, para você já começar a vender, não precisa. Evento de conversão. Comprar. Ele vai tirar uma informação que você nunca vendeu com compra. Ele vai te recomendar botar visualização de página. Coisa do tipo. Ignora. Você quer compradores, tá? Pode confiar em mim e ignorar. Aqui em selecionar o orçamento, que é o valor. Eu vou colocar R$25. Por que R$25, Alan? Para a venda direta, sem aparecer, R$25 é um bom valor para começar. Porque você tem tráfego suficiente para o teu pixel, para a tua campanha otimizar. Quanto mais valor aqui, melhor. Porque isso traz uma otimização mais rápido. Porém, R$25 é o mínimo que eu gosto de utilizar, tá? Aqui embaixo, a gente já vai vir para a configuração do nosso público. Para quem que a gente vai anunciar e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Esse primeiro anúncio, a gente vai fazer um conjunto aberto, como a gente chama. Que é não selecionar um público específico. A gente vai deixar a inteligência do Facebook encontrar. Por que? Esse produto é um produto meio que de renda extra. Então, ele é um produto que serve para qualquer pessoa. Só que tem uma faixa etária de idade e também de público. E a gente vai configurar isso aqui agora, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na localização, no Brasil. A gente vai selecionar pessoas que moram nesta localização. Selecionou pessoas que moram nesta localização? Em idade, a gente vai selecionar a melhor idade desse público. E já foi mais do que validado que, a partir dos 30 anos até os 45, 45, 50 anos, é onde mais vende esse produto. E esse produto vende bem para mulheres, tá? Vende muito mais para mulheres do que para homens. Então, beleza. Aqui em direcionamento detalhado, a gente não vai utilizar isso agora. Porque a gente vai fazer um anúncio aberto. Mas o próximo conjunto a gente vai utilizar, eu vou te mostrar aqui como é que você faz isso também. O que nós vamos fazer agora é clicar em excluir. E excluir, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tem pouca verba, a gente vai excluir aquelas pessoas que a gente não quer que veja o nosso anúncio. E quem que a gente não quer que veja o nosso anúncio? Afiliados. Então, marketing de afiliados. A gente não quer que afiliados veja o nosso anúncio e fique clicando, fique a gente gastando dinheiro para aparecer para pessoas que não têm interesse. Hotmart. A gente não quer que pessoas que trabalham com a Hotmart vejam o nosso produto. Por quê? Porque não vão comprar o nosso produto. Não faz sentido aparecer para eles. O que mais que a gente não quer? É isso. Essas duas exclusões aqui já estão muito boas. Daria para colocar aqui Alex Vargas, Camila Porto. Todas essas pessoas que seguem essas pessoas aqui são pessoas que trabalham com marketing digital e tudo mais. E a gente não quer essa galera no nosso produto. A gente quer que o nosso anúncio apareça para pessoas que vão ganhar dinheiro vendendo roupa. E é isso. Todos os idiomas. Você pode mudar também, botar só português, mas a gente nunca mexe aqui. Eu deixo assim. E aqui vem o pulo do gato. Que é fazer posicionamentos manuais. A gente vai personalizar cada vez mais. Como esse produto já está validado e ele vende muito mais dentro do Facebook e do Instagram do que nas outras posicionamentos. A gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo a gente vai fechar. Aliás, antes de a gente tirar todas essas marcações, a gente vai clicar em editar dispositivos. E a gente vai anunciar só para celular. Por que só para celular, Alan? Porque 90% dos clientes compram um celular ao invés do computador. Então a gente vai anunciar só para celular. A gente vai tirar o Messenger. Tirar o Audience Network. Aqui no feed, a gente vai deixar só o feed do Facebook, feed do Instagram e feed do Marketplace. O restante, a gente vai tirar todos. Todos. Até o explorar no Instagram. Aliás, o explorar no Instagram dá para deixar. Porque ele converte bem também. E aqui nos Stories, a gente vai deixar Instagram Stories, Facebook Stories. O restante, a gente vai tirar também. O que a gente está fazendo aqui? Uma configuração de posicionamentos que mais vendem. E o que mais vende é o feed. Então se você quiser otimizar ainda mais, poderia tirar os Stories. Eu vou deixar aqui, porque isso pode me ajudar na conversão. Mas o que mais vende, sabendo já, é feed. É feed o que mais vende disparado, gente. Sempre. Então beleza. Tirou tudo. Aqui em mostrar mais opções, a gente clicou em editar. A gente vai colocar somente quando conectado a uma rede Wi-Fi. Certo? É a única coisa que a gente vai mudar. Alan, por que isso? Porque nós temos um vídeo de vendas na página de vendas. Porque a gente quer que as pessoas tenham internet para conseguir até o final da compra. Então a gente vai colocar pessoas conectadas no Wi-Fi. A gente sabe que dessa forma a gente vai investir o nosso dinheiro, que é pouco, para pessoas qualificadas. Perfeito. Nessa parte de configuração não tem mais nada. Se você ficou com dúvida, pausa a aula, volta. Pausa a aula, volta. Vai executando aí na tua tela junto comigo, para que você consiga fazer. Vamos clicar em avançar. E agora a gente chegou na página do nosso anúncio. Onde a gente vai configurar o texto, a imagem, tudo que a gente vai utilizar. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então. Dar um nome para o anúncio. AD01. E aqui, vou voltar no conjunto de anúncio. Está vendo aqui? Aqui na esquerda a gente tem campanha, conjunto e anúncio. Vamos clicar em conjunto. Eu vou voltar aqui e vou colocar um nome para mim saber. Que é o conjunto aberto. Ó. Ah, no que conjunto aberto? Eu não segmentei um público. Lembra? Só fiz exclusão. Vamos clicar no anúncio de novo. Vamos voltar para a configuração do anúncio. E aí vocês já vão entender o porquê que eu nomeei lá em aberto. AD01. Fanpage. Página do Facebook. Aqui você vai utilizar a sua página. Ah, eu não tenho uma página. Você vai lá e cria essa página. Pelo amor de Deus. Conta do Instagram. Preciso de uma conta do Instagram? Não. Você não precisa. Você pode deixar usar a página e vai dar certo também. Mas eu já tenho uma conta no Instagram. Então eu vou colocar essa conta no Instagram aqui. Ah, não está com CET? Se você puder criar uma, cria. É até melhor. Porque muitas pessoas vão lá no DirectX chamar e você vai vender por lá também. Tá? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos ir em criativo do anúncio. Adicionar mídia. Se o nosso anúncio for em vídeo, clique em vídeo. Se o anúncio for em imagem, clique em imagem. Eu vou botar adicionar imagem. E aí eu vou colocar carregar. Cliquei em carregar, eu já tenho aqui duas imagens que é do fornecedores que eu vou vender. Do top fornecedores ocultos. Duas imagens validadas que já vendem. Tá? Ah, eu posso só copiar essas imagens e vai sair vendendo. O ideal é que você não faça isso. Esse vídeo talvez apareça para 100 mil pessoas. Todo mundo anunciando com o mesmo anúncio não vai vender. Ah, mas eu não sei criar anúncio. Fica tranquilo. Se você for vender esse produto, vou deixar o link na descrição, inclusive do meu WhatsApp. Você me chama lá e você fala, ah, eu quero vender esse produto. Se você for vender esse produto, a gente atualiza semanalmente os criativos. A gente vai trocando e tudo mais. Então você pode vender sim com os criativos que a gente vai mandando lá. Só que esse aqui específico é o da aula. Então todo mundo vai ver no YouTube. Então não faz sentido você usar, tá? Beleza? Vamos clicar em avançar. Original, original. Se não tiver em original, tiver aqui, você clica em original para ficar certinho a imagem, tá? Vamos clicar em avançar e vamos clicar em concluir. Perfeito. Já temos o nosso primeiro anúncio em imagem aqui. Agora em texto principal, a gente vai adicionar uma copy. O que é copy, Alan? É o texto que é o que faz o nosso produto vender, a nossa copy de vendas. Então eu vou pegar aqui a minha copy que já está pronta. Uma copy validada. A mesma coisa. Se você for vender esse produto, a gente tem copy. Se você for vender outro, aí você tem que ver com o produtor se ele tem, tá? Esse produto aqui já tem uma copy que está validada e a gente já está muito acostumado a utilizar. Aqui no título eu vou colocar assim, ó. Lista com até 400% de margem. Por que tu botou isso, Alan? Porque as pessoas já entenderam que é uma lista de fornecedores, que é para revender o produto e tudo mais. Você pode colocar aqui. Últimas vagas. Promocional. São tudo gatilhos que você pode utilizar. Escrevi o valor aqui. Valor promocional. Ah, uma coisa que funciona muito bem também. D. 147 por 97. Você pode colocar isso também, tá? D. 147 por 97. Aí aqui em descrição. Últimas vagas na promoção. Pronto. Últimas vagas na promoção. Perfeito. Já temos aqui, então, a copy, a imagem do nosso anúncio. O que a gente precisa fazer agora? Aqui em destino a gente vai colocar site. E a gente vai colocar URL do site. O que é o URL do site? O nosso link. Lembra que eu pedi para vocês salvarem o link? Eu vou lá e vou pegar o meu link. Cadê? Aqui. Pronto. Adicionei o meu link. Ó, ver prévia da URL. Já tá levando para o local certo, ó. Tá levando para a página de fornecedores. Perfeito. Feito isso, ó. Ah, mas meu pixel tá vermelho. Por que ele tá vermelho? Porque ele não recebeu o evento ainda. Ele disse que não tá ativo. Mas ele já tá lá. Assim que ele receber um evento, assim que for alguém na página, assim que alguém comprar, ele vai ficar verde. Então, não tem problema nenhum. Não é nenhum erro. Ele fica dando informação. Para quem não anuncia no Facebook, parece que tu tá errado. Não tem nada de erro aqui. Tá tudo certinho, tudo perfeitinho. A gente poderia clicar em publicar e estaria pronta o nosso anúncio. Tá? Pronto. Já tem o anúncio. Só que eu quero aumentar as minhas vendas rápido. Então, o que eu faço? Meu primeiro anúncio, ele é um anúncio de teste. Ele é um anúncio que eu quero fazer vários conjuntos, vários testes, para ver qual é o melhor. E aí eu manter R$25 só naquilo que deu certo. Então, o que eu faço? Aqui, em AD01, eu vou clicar em duplicar rapidamente. E aí, eu cliquei em duplicar rapidamente. Eu vou fazer o 2. AD02. Eu vou descer. E eu vou excluir esse anúncio. Viu que ficou a copy, ficou todo o resto, o link, tudo ficou. Adicionar mídia, imagem. E aí eu vou adicionar a segunda imagem. Pronto. O que que tu tá fazendo? Ó, tu viu que aqui veio errado agora? Clica em original. E avançar. Concluir. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô trazendo, ó, uma segunda versão de anúncio. Ó, esse anúncio e esse anúncio. Eu tô dando pro Facebook duas opções de anúncio. Facebook, mostra esses dois anúncios e vê qual deles vai vender melhor. E aí, depois eu vou manter só o que vendeu melhor. Então, dentro desse conjunto aberto, que não tem público, eu não selecionei um público, tem esses dois anúncios que já são anúncios campeões. Só que eu quero ver qual deles vai performar melhor. Sempre tente dar duas opções pro Facebook. Agora, que eu já tô com tudo configurado, eu quero testar alguns públicos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos do conjunto. Lembra, gente? Gente, esse é a campanha, esse é conjunto e esse é anúncio. Então, eu vou clicar. A campanha tem os seus conjuntos e o conjunto tem os seus anúncios. Tá vendo? Ó, conjunto aberto, ele tem dois anúncios. Se eu duplicar aqui, ó, duplicar rapidamente. Olha o que ele fez. Aberto cópia. E ele levou os anúncios tudo configurado, com o meu link tudo certinho. O que que eu vou fazer nesse aberto cópia? Eu vou escolher o público que eu quero agora. E eu tenho um público salvo aqui pra mim. Deixa eu olhar aqui. Os públicos que mais convertem. Aqui, achei. Então, eu vou fazer um mix. O meu segundo público vai ser um mix de marketplace. Que que é isso, Alan? Eu tô escrevendo mix de marketplace porque daí eu sei certo. Alan, preciso mexer na configuração, valor? Não, já tá tudo certo. Só que tenha em mente que você vai ter dois conjuntos e vai gastar 50 reais agora. 25 e 25. É uma cópia, tá? Se você não quer investir 50 reais, não faça essa cópia. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui em direcionamento detalhado, tá vendo? Eu vou clicar em definir com mais detalhes. E eu vou direcionar agora. Marketplace. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer um mix de marketplace? O que que é isso? Eu vou pegar os públicos que tem a ver com marketplace, ó. Mercado livre. São pessoas que têm interesse nisso. Eles vão querer comprar a nossa lista. Então, beleza. Mercado livre. Empregadores? Não. Eu quero interesses. Beleza. AliExpress. São pessoas que têm interesse em comprar coisas. Pessoas que têm interesse em AliExpress. Dropshipping. Pessoas que têm interesse em comprar e revender, que é o que a nossa lista faz. Dropshipping. Varejista. Tá vendo? Pronto. Esse é o meu mix. Eu vou botar três públicos. Poderia botar mais aqui. Talvez tenha Shopee. Será que tem público da Shopee? Shopee é forte também, né? Deixa eu ver se tem. É, acho que não tem não. Enfim. Esses três no mix aqui já tá bem top. Feito isso, eu vou fazer o quê? Agora, ó. Eu coloquei os públicos. Viu que eu adicionei os públicos aqui? Eu tenho dois conjuntos. Um de aberto e um de marketplace. E eu vou fazer mais um conjunto. Então, eu vou gastar R$75. Ah, mas aí fica muito caro. Não, eu vou fazer isso só por dois dias. Porque nesses dois dias, eu vou ver qual deles é o melhor e eu só vou manter o que deu bom. Só aquilo que dá lucro. O resto eu vou parar, tá? Então, de novo. Duplicar rapidamente. Dupliquei rapidamente. Já tá aqui, ó. Olha só. Cópia. Tá vendo, ó? Vou apagar o nome e vou botar aqui, ó. Moda. Por quê? Porque agora eu vou botar só interesses em moda, tá? Pessoas com interesses em moda. Então, eu vou vir aqui. AliExpress. Vou tirar. Vou tirar dropshipping. Vou tirar mercado livre. Direcionamento detalhado. E eu vou só pessoas com interesse em moda. Então, vamos escrever moda aqui pra ver o que que parece. Ó, moda feminina. O que que eu vou fazer agora? Coloquei moda feminina, eu vou clicar em sugestões. E aí, eu vou ver tudo aquilo que faz sentido. Vestuário. Faz sentido, porque tem muita roupa dentro da lista. Compras na internet. Compras, varejo. Compradores envolvidos. O que mais? Vestidos, vestuário. Saia. Eu vou fazer um mixão pancada de moda aqui. Acessórios de moda. Camisa. Tem muito lá. O que mais? O que mais? O que mais? É isso. Basicamente é isso. Criei um mixão de moda aqui. Então, vou botar aqui a minha nomenclatura. Mix de moda. Pronto. Agora que eu já tenho os três conjuntos configuradinhos. A gente sabe que os anúncios estão todos lá dentro. Tudo certinho. O que que nós vamos fazer? Simplesmente vamos clicar em publicar. Clicou em publicar. Ele vai publicar todos os teus anúncios. Ó, deu algum erro aqui. Deixa eu verificar qual foi o erro. E o Facebook acontece muito isso mesmo, tá? Deu erro no nome? Sei lá por que que deu erro no nome. Não faço ideia, mas é aquilo. Deu um erro. Não precisa cortar não, tá, editor? Porque erro acontece no Facebook. Ele é bem bugado mesmo. Então, beleza. O que que eu vou fazer? Já que ele já deu aquele bugzinho, eu vou fechar aqui. Ó, vou fechar. E eu vou vir aqui em rascunhos. Vou conferir e publicar. E vou publicar tudo aquilo que não foi publicado ainda. Pronto. Seis anúncios não foram publicados. Tá dando erro aqui ainda. Mensagem ignorada. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu atualizar a página aqui e ver o que aconteceu. Vamos lá. Vamos descobrir o porquê que ele tá dando esse erro aí. Não faço ideia o porquê. Publicar. Ah, a página tá restrita. Então, beleza. Ele tava me dizendo que a minha página tá restrita, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, legal isso aqui até pra você resolver o problema. Se a minha página tá restrita, você vai clicar em editar, selecionando todos. E você vai mudar a sua página. Como eu tenho outras páginas, eu vou mudar a página aqui, ó. Vou botar, por exemplo, deixa eu ver se tem a página aqui. Essa da Beatriz. E aí, no Instagram, eu já não tenho o Instagram dessa Beatriz. Então, eu vou usar a página selecionada. Então, beleza. Tá dizendo que o Instagram não tem acesso e tal. Vou clicar em publicar. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se ele vai deixar eu anunciar aqui agora. Pronto. Publicou, tá? Publicou. Aí, o que acontece? Foi pra processamento. O que aconteceu aqui, na prática? Bem... Olha, na aula aconteceu e a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Aquela página tava restrita. Ah, mas por que aquela página tava restrita? Cara, a gente utiliza aí esse gerenciador de anúncios aqui só pra fazer aulas. Então, o subo, fica rodando as coisas lá, paro, rodo, paro, excluo. Então, o Facebook entende que tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali. E aí, acontece uma restrição. Eu vou entrar lá dentro e vou solicitar pra ela voltar. Então, olha, ele tá em processamentos. Depois disso, ele vai passar pra análise. Depois de análise, vai ativar tua campanha. Viu que tá em processamentos? Pronto. Você terminou a configuração do teu Facebook. Você pode fechar aqui a página já e esperar os anúncios começarem a rodar. Cara, foi até legal acontecer esse erro. Porque se acontecesse com você, vocês não iriam saber o que fazer. E, às vezes, a página toma uma restrição mesmo. Você vai lá e cria outra, bota outra e pronto. Acabou o problema. Bom, essa foi a aula, então, de criando uma campanha. Eu não sei se você tem noção do que eu acabei de te ensinar aqui. Eu acabei de te ensinar uma das estratégias que mais funcionam no marketing digital. Uma estratégia que pode te deixar milionário vendendo um produto através da internet. E eu falei que pra quem ficasse até o final ia dar um presente. Eu vou deixar aqui no link na descrição o meu WhatsApp. Pra que eu vou deixar esse link do WhatsApp aqui? Eu vou te dar um mini curso 100% online gratuito. Então, se você quiser esse mini curso, basta você clicar nesse link lá no meu WhatsApp e falar Alan, me manda um mini curso gratuito. Eu vou te enviar um mini curso 100% gratuito pra você. Tem quatro aulas passo a passo, muito mais adentro de Facebook Ads como essa. Mas caso você queira também vender esse produto, no primeiro link na descrição, clica aí e me chama lá. Vou fazer pra você, tá? Alan, quero vender o produto. Esse produto tá oculto e não é liberado a filiação mais. Mas é só pra alunos. Mas pra você que tá vendo esse vídeo, se você quiser essa ajuda, a gente vai te dar todo o suporte. Toca no link na descrição, entra lá no WhatsApp e eu vou te ajudar com isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cara, dá um like porque dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Tchau. Tchau.